Oi, meu nome é Natalya e eu sou muito milionária e hoje acabamos de mudar aqui pra Brookhaven. Eu estou muito emocionada, eu e meus pais, agora vamos ver se eles estão acordados. Oh, bem, meus pais são assim, eles não ficam muito tempo comigo porque eles precisam viajar, mas eu tenho a Babaluna pra me fazer feliz. Luna, onde estão meus pais dessa vez? Bem, Nath, seus pais dessa vez teve que pegar um voo muito rápido pra França. Ah, bem, eu estava com vontade de sair com eles. Bem, Nath, daqui a alguns minutos a gente vai ter que pegar a limusine pra você ir pra escola. Não, 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 não quero que ninguém saiba que eu sou milionária. Meus amigos antigamente amavam mais as minhas coisas do que eu. Por favor, eu não quero ir com a limusine. Eles não podem saber que meus pais são donos do Doritos. Bem, você não pode ir de ônibus pra escola, Nathalya. Desculpa, mas a gente vai ter que ir de limusine. Alguns momentos depois... Meu Deus, todo mundo tá olhando pra mim. Ai, eu vou dizer oi e vou fingir que nada aconteceu. Oi, meninas! Oi! Você acabou de chegar naquela limusine? É, talvez... Como que seus pais ganham vida? É, eles são lixeiros, sabe? Uau! Mas, isso dá dinheiro? Ah, sim, é porque eles são muito bons no seu trabalho. Agora eu vou pra sala, adeus! Ufa, parece que ninguém percebeu quem sou eu. Alguns momentos depois... Olá, alunos! Como vocês estão vendo, hoje a gente tem uma nova aluna. Você pode se apresentar, por favor? Ah, oi, eu sou a Nathalya. Ah, sim? Eu vi você chegando na limusine. Ela é muito rica, professora. O quê? Não, não, não. Meu Deus, tudo culpa da limusine. Aluna nova, você tem alguma coisa a dizer? Ah, não, professora. Eu só sou uma menina normal. Nathalya, você pode nos dizer o que os seus pais fazem? Ah, bem... Ah, eles são os donos do Doritos. Meu Deus, meu Deus... Seis horas e meia depois... Oi, Doritos, eu quero todos. Doritos, eu amo Doritos. Doritos crocante e delicioso. Ei, ela tá escapando. Vamos, eu disse que ela escapa. Meu Deus, eu preciso chamar alguém. Todos se loucoceiram pelos Doritos. Luna, eu preciso que você me busque aqui agora. Todo mundo soube que eu sou a filha dos donos dos Doritos. Eles parecem que são os ruminhos Doritos. Ok, ok. Vai lá e me espera no telhado. Por que no telhado? Daqui cinco minutos eu chego a ir. Ok. Calma, Nathalya, calma. Vai dar tudo certo. Eu só preciso sair daqui. Eu vou ir por baixo. Devagarinho, devagarinho. Eu vou conseguir sair dali. Agora eu tenho que ir para o telhado da escola. Ai, meu Deus, eu tenho que chegar rápido, rápido. Uau, Luna, você trouxe um helicóptero genial. Ah, ela escapou. Tenho certeza que eu vi ela subindo aqui. E quem se importa disso? Eu perdi meus Doritos. Meus lindos Doritos. Ai, Luna, muito obrigada por me salvar. Acho que eu não vou mais poder voltar nessa escola porque eles descobriram que meus pais é o dono dos Doritos. Bem, Nath, falando nos seus pais, eles querem ver você hoje. Oh, meu Deus, isso é sério. Meu Deus, esperei tanto por isso. É, mas peraí. Eles nunca venham me visitar. Será que eles estão bravos comigo? Será que eu fiz alguma coisa? Calma, Nath. Vai dar tudo certo. Oi, querida. Estamos em casa. Oi, papai. Oi, mamãe. Eu senti tanta falta de vocês. Lamentamos, minha filha, por ficar fora tanto tempo. Mas estamos em casa agora. Tome, filha. Prove isso. Uau, papai. Uma roupa de Doritos. Obrigada, papai. Eu amo Doritos. Ai, obrigada de novo, mamãe e papai. Isso até pode ser engraçado, mas eu estou parecendo um saco de Doritos. Muito obrigada. E já que estamos aqui juntos, que tal a gente passear juntos? Ah, desculpa, querida. Eu tenho que atender essas chamadas. É muito urgente. Ô, querida, eu tenho que ir agora. Eu tenho que resolver um negócio na fábrica urgente. Tchau, querida. Bem, meus pais estão andando muito ocupados, então... Acho que eles não têm muito tempo para ficar comigo. Oh, Nath. Não fica assim. O seu presente está muito lindo. Nossa, me deu uma vontade de comer Doritos agora. Obrigada, mamãe. Bem, tá bom. Ok, ok. A gente vai pegar o primeiro voo, tá bom? O quê? Vocês nem chegaram e... Mamãe, você nem passou um tempo junto comigo. Por que que você vai? Sinto muito, minha filha. Mas a gente tem que atender os negócios. Mas vocês acabaram de chegar. Ah, e vocês me deram um presente. E eu achei que a gente podia, sabe? Sair, almoçar, ver um filme, comer pipoca e... Ser, parecer uma família normal. Sinto muito, Nathália. Mas a gente não é uma família normal. Nós somos empresários. Somos a família mais rica de Brookhaven. Temos que atender os nossos compromissos, senão a gente não fica sem dinheiro. Voltamos em breve, minha filha. Eu vou passar na fábrica para pegar seu pai para a gente ir. Tchau. Ok, mamãe. Nós vemos em breve. Bem, estamos sozinhas de novo, Luna. Eu e você, com você. Não fica assim, Nath. A gente vai fazer muita coisa divertida. Você vai ver. Ah, eu não sei se eu gosto muito dessa vida de milionária, Luna. Quem não quer uma vida de milionária, Nath? Você pode fazer tudo o que quiser. Ai, Luna, mas eu queria algo que não vale dinheiro. Eu queria que meus pais passassem mais tempo comigo. Amor e família valem mais do que dinheiro. Verdade, Nath. Eu digo mesmo. Gente, não coloque na sua cabeça que dinheiro e outras coisas traz felicidade. O que traz felicidade é você junto com a pessoa que você ama. Tchau.